Olha mano, eu tava tão perdido, que maravilha esse bicho. Caralho Germano... Você é hack? Você é hack? Eu não matou um cara aqui inacreditável, pô. Eu escutei, pô. Eu sei que você escutou, mas que tiro, né? Seria realmente calculado na cabeça? Mano, fora do Dark Souls é que se não tiver alguém pra te falar... Vê se o Vani zerou, acho que eu não sei se o Vani já zerou. Vani? Não, mano. Zerei não. Dark Souls não? Zerou não, meu Grau. Zerei não, meu Grau. E eu te ajudei, hein, mano. Você viu, né? Voltei. Boa, boa. Vai estar no MF aqui. Será que o cara tá bom? Burro! E o áudio? Bora, bora. Nossa, tomei todas as H&I que eu podia ter tomado também. Nossa! Pegou? Caralho! Você errou! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Essa treta aí é pra esquecer, viu? Meu Deus do céu! Eu acertei ele pelo menos? Que isso? Que isso? Abre o escudo! Tá aqui, Ami. Fica mirando aqui, ó. Que eu mire aqui, CT. Ai, o Banismo aqui é errado. Não vou conseguir ver se ele passar. Aê! Nossa! Eu matei cego! Caralho! Mano! Caralho! Quase que eu mato... Na tua foot direito aí, xerratão, cara. Aí! Ah, GG! Puxou bem, puxou bem, puxou bem. Vamos ver se o Germano é tudo isso, mano. She topa me, girl. Ó, Germano. Ó, Germano. Boa, Germano. Já começou bem. Eu errei essa mesma smoke. Já mandei o GG pra dar sorte. Não, 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 não. Olha, ó. Eu mato, mato. Veio ele fazer o segundo carro. Ó. Cadê a animação? Uma animação aí, caralho, aí. Ele vai dentro, fusando? Caralho. Eu matei ele! Eu fiz um race! Caralho! Qual é a cor do João, velho? O João é o quê? Oi? Eu sou amarelo. Ah, tá. Tava ramoscando o meu lado. E o Germano é que cor do Joãozinho? Não! Cuidado! Você quer ser cancelado ou tira o outro? Tá. Ah, tá. Então eu responder agora. Enquanto a minha funda. Boa, Germano. Boa o cara aqui, mano. Boa o cara aqui, mano. Boa o cara aqui, mano. Cara, o que eu te fiz, Germano? Você existe, filho. Porra! Brincadeira, tá? N. Não é não. Eu não senti isso, não. O que você sente é quente, pô. Isso é... Isso tem que dói, pô. Segundo o cara lá dói, né? Doi, gente. Vou colocar o ult, velho. Panam... Ei, meu cara. Já voltei. Ah, mano. Eu tinha mais um, velho. Caramba. Onde, onde, onde? Lá no... Sei lá, essa p*** aí. Ah, eu vou ver se ele pode ser... É lá no... Galpão. Caramba. Como você se sente então, Germano? É, eu sento igual. Mano, por que essa porra de sacada não pega, mano? É porque você entra em desespero, velho. Tem um bomb puxado. Mano, eu digo que essa porra de sacada não pega aqui, ó. É porque João... Mas eu quero matar no spray. Você tem que acertar, velho. Eu quero atirar no spray. É, mas você tem que mirar primeiro no cara, velho. Não, eu atiro no cara. Não, não atira, velho. Eu vi a tela. Beleza, então. Vai ficar bravo ainda. Eu matei quanto ao round? Eu matei dois. É, eu matei cinco o jogo inteiro. Como é que ia ter cara de vó? Caralho de vó, agora que eu vi ali. Nossa, essa aqui eu tô mal, velho. É que com o time ruim eu jogo mal, mesmo. Tem jeito. Sem visão. Não, que foda. Eles tem um lá. Beleza. Tira o meu ground. Eu só segurava a mira pra baixo. Não, não é assim não. Tá bom? Vai a casa do cara. Bung aí. 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 Tem um servidor. Bung aí. Bung aí. Não, esse cava tá com medo do migraw, velho. É foda. Ai, ó. Tá com medo do migraw, mano. É foda. Não dá pra jogar. Caralho. O cara é zica migraw. Fica na sua aí. Caralho. Caralho. Eu vi não migraw. Eu tava falando que ia cagar e até agora eu tô esperando. Hummm. É uma cagada de quatro horas, né? Ah, damn, bro. É, ele perdeu a noção migraw. Caralho. Caralho. É o quê? Descuro. Meu Deus do céu. Caralho. 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 Que porra foi essa? Mano. Comigo. Comigo se é assim, velho. Que porra que aconteceu? Se é comigo um bagulho desse, o cara acerta até a quarta geração de tiro em mim. Oh, no. Vai ser, vai ser A, vai ser A. Os caras retardaram. O quê? Que? Que foi? Só tenho aqui, Vinão. O resto aí, né? Ah, eu não sou, não. É você que é, né? Só eu, só eu. Só eu, Vinão. Só eu. O resto é resto. Parece ser uma L traficante brigando. E você, como é que você sabe? O quê? Como é que você sabe como é que está com frente brigando? Nossa, eu nunca vi o vídeo não? Vi vídeo, né? Vi vídeo, agora é vídeo. Acho que tá ouvindo o vídeo do traficante brigando. Olha, gente. Ih, ele apeltou lá, pô. O cara passou sozinho, velho. GG. Não vai dar tempo. Nossa, no chute velho. Nossa, maculha é bacana. Amassa ele, cara, porra! Que é isso? Que caboclo, caralho! Que caboclo, caralho! Caderninha... Véi... Eu dei o item... A gente não gosta que é vagabundo. Headshot. Ah, CRE é bagulho. Acertei a smoke. Você viu, João? Viu, João? O que? É uma concentrada de três caras, digo. Não vi. Tá tentando fazer smoke, tá muito concentrado na smoke. Você trofa deles? Ah, tem três, tem três, tem três! Coxa, coxa. Rampa. Último, rampa, último. Ah, doi, viável, viável. O que? O que? O que? Será que ele tá mocado aqui na cabeça? Não, não, não. Pode ir, pessoal. Você viu a sua gíria... Vai tolesca deles? Ai, será que ele tá mocado? Ai... Nossa, esse cara joga vida. Presente, professor. Presente. Cadê a porra da Alp? Atrás de ti, atrás de ti! Atrás de ti! Mano, foi confirmado que era todo mundo lá? Não, então foi lá. Foi, foi confirmado porque eu falei. Eu sempre tá olhando, não é? Porque eu sempre vou pôr lá pra ir pra varanda. Bunker, bunker. Ah, mano, o Joãozinho tá trolando. Ah, devo tá. Tá trolando aí, o BTZ já tá... Ah, João, porra! Dois, dois, dois. Ai. Cuidado, coxa. Tá aqui, tá aqui no bombe. Tô trolando, tô trolando, João. Eu 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 só acho que... Que a violência... Ela é necessária. Não gera violência. E é necessária. De várias pessoas espancaram um ser humano... Ser humano. Pério de verdade, tá dando desquerdíssimo. Um cara que passa a mão da banda da manhã é ser humano. É ser humano, sim. É, é ser humano. É que pra ele é obrigação, né? Mas ninguém é polícia pra fazer isso. Não é polícia, isso é justiça, parceiro. Prudente, prudente. Mas a gente tem justiça, né? Entrou bem, entrou bem, entrou bem. Não confio neste estado. Ah, confio, sim. Eu pago pra estar às vezes. Pago o estado do time. É, eu sou dovisado. Eu sou dovisado. Nossa, ele matou quatro. Eu sou dovisado. Eu só queria... Ah, aí. Onde é que ela tá? Eu pensei que quando o German apareceu, eu pensei que ele era alemão. O Germany, né? Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima da casinha. O Germany boy. Tá sim, ele acabou de falar. O nome do cara é de verdade é German. Na verdade é German do, né? O German do... Vai subir tudo. É sério isso? É sério isso, German? Ele não enrolou nada. Ele não enrolou nada. Fala no meu corpo. Desculpe, hein? Ai. Você só fala que é... Não vai dar tempo. Tá. Vai dar tempo, mano. Não vai dar tempo, mano. Não deu por um segundo, cara. Deu, carai. Ah. Não era cinco segundos pra plantar? É quatro, carai. Ah. Hello, Xbox. Eu vou de B com você então de da bobereta também. Ah, o maluco também vai. Isso só pode dar errado, você tá ligando? Não vai nada. Isso aí, João. Fiquei. Fiquei, João. Dois do albereta. Meu Deus. Nossa senha. Eu matei no albento. Isso deu certo. Cara, eu acho que eu nunca apertei. Eu acho que eu nunca apertei tão rápido. Eco aí, vocês tomou o eco, mano. Isso é o suco da tosta. Você, você tá aí no time também, viu? Tem último, inclusive. Mas isso é o cocô do lixo, velho. Tá bom, o zack spilt. Remember, this is bandit country. Oh, Camille de rato. É Camille de rato, não sei se ela sabe jogar esse mapa. Oh, tem Camille de rato, mano. Ele é Camille da morte, um filho de uma puta. O cara tá hum hum hum. É o Camille de rato, irmão. Eu sou um laranja, seu merda! O que ele falou? Eu sou um laranja, seu merda! Ah, mas você vacilou também, por que você vazou? Mano, já era pra voltar, eu falei, volta, volta! Ah, mas se o cara não voltou, você continua! Deixa ele na frente, não morre não, você é melhor! Você melhor, você melhor que ele! Ué, você jogou? Boa, boa! No início de round, você é carro raro! Você que é público, cara! Fala a boca, ô! Que isso? Que isso, coleguinhas, faça isso não! Parecia um dinossauro jogando, nos braços do T-Rex! Olha, eu não posso falar o que você parece jogando, senão eu vou tomar ban, cara! Que? É só por causa da minha cor e da minha pele? Fala a boca, gente! Olha lá, olha lá, deu risada! Olha lá, deu risada! O carro, cara! O carro, cara! O carro, cara! O carro, cara, mudou a rocha, hein! Que isso? Olha, mano, você ouviu isso, Jô? É tudo meio, só porra! Três ruxo meio, três ruxo meio! Três ruxo meio, três ruxo meio! Ah, mano! O carro, cara! Tá subindo tudo rampa! Rapa, ropa! Rapa, Rapa! Rapa, smoke! Rapa, smoke! Rapa, smoke! Rapa, Rapa, smoke! Cuidado ele pode vir corredor viu? Corredor Matei 4 vei Olha esse moleque vei Nossa ele salvou pra caralho Tão tudo ruxando nas costas Tira Não sei pra onde tem que ir nesse jogo Vem B aqui Vem B Caralho do resto Ih caralho A bola ta vazia Que isso caralho Pega o risco do pai Cuidado Iga A